Beba o último gole, até matar Hoje eu queria ser Se o espelho pra quebrar na sua frente na primeira Caçada de batom Queria ser o seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu domínio tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você de namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que se vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você de namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que se vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você de namorado moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu domínio tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você de namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que se vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você de namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que se vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Quando a gente terminar o relacionamento Me sentiu Eu tento Eu fui um trouxa Eu já Eu já Eu só A gente sabe A gente sabe Que nunca É um Telefone Eu tô fazendo Liga Música Pra mim Música 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 Quanta chuva passar, quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim E meu amor é imensidão Quanta chuva passar, quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim E meu amor é imensidão Eu sou céu e fim E meu amor é imensidão Quando faz amor, se olha no espelho Era que você gosta mesmo de mim Vai me dizer que é para sempre Isso é amor, uma doce mentira Oh baby Mas com distância Eu sou céu e fim E meu amor é imensidão Eu sou céu e fim E meu amor é imensidão E meu amor é imensidão Eu sou céu e fim E meu amor é imensidão Eu sou céu e fim E meu amor é imensidão Eu não quero, toca em você E fazer-se um jogo também deixa louco Sei que você pensa, amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Amar dizer adeus já não quer mais Grande surpresa é viver assim Mas esse modelo já não quer mais E eu não quero, toca em você E eu não quero, toca em você E eu não quero, toca em você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto